A agropecuária brasileira não parou na pandemia. De janeiro a setembro, as exportações do agronegócio somaram quase 78 bilhões de dólares. Um crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em Portugal. E ao participar de um seminário, ela defendeu a aprovação do Acordo Mercosul-União Europeia. Em missão oficial a Portugal, a ministra Tereza Cristina participou de um seminário sobre oportunidades de negócio no setor agroalimentar. Ela destacou que a agropecuária brasileira não parou durante a pandemia. Ao contrário, o setor quebrou recordes de produção, manteve os empregos e ainda garantiu o abastecimento interno e as exportações. A ministra Tereza Cristina aproveitou a oportunidade para defender a aprovação do Acordo Mercosul-União Europeia. Sua entrada em vigor alimentará um ciclo virtuoso em ambos os blocos e promoverá com certeza, ministra Maria do Céu, melhoria das condições econômicas, incremento da qualidade de vida dos cidadãos com geração de emprego e renda e redução de custos de alimento e bioenergia. Desenvolvimento e adoção de tecnologias para a melhoria da eficiência dos setores econômicos e fortalecimento da preservação ambiental e diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Desenvolvimento e adoção de tecnologias para a melhoria da eficiência dos setores econômicos.